E aí pessoal, feliz ano novo pra vocês, esse é o meu primeiro vídeo do ano e esse ano nós vamos pegar firme nos vídeos, vamos começar a fazer bastante conteúdo tanto pro Instagram, pro canal do YouTube, eu vou falar bastante também de emergências pediátricas no meu outro canal do Instagram, então acompanhem lá nos stories do Instagram que eu sempre vou colocar lá perguntas e respostas pra gente responder algumas e eu vou pescar alguma dessas perguntas pra transformar em conteúdo de vídeo e esse é um deles, eu abri hoje a caixinha de perguntas e teve uma pergunta que me chamou atenção eu vou falar sobre ela hoje, esse é o cenário novo, então na verdade eu aproveitei a folguinha de ano novo e já pintei com cimento queimado, vocês gostaram da opinião, já deixa o like se você tá no YouTube se inscreve no canal e se você tá no Instagram, já comenta o que você achou depois eu faço o passo a passo, eu não fiz antes que eu fiquei com medo de ficar muito ruim e aí eu fiz primeiro e aí deu certo, depois eu conto como é que eu fiz, beleza? a pergunta é da Tayloara, ela diz o seguinte doutor, se a mãe não tem uma alimentação exemplar, o leite continua sendo nutritivo pro bebê acabo comendo muita comida pronta por conta de praticidade sem uma rede de apoio essa é uma pergunta muito interessante porque assim, tem tanto estudo publicado e nenhum deles muito conclusivo, no Rio Grande do Sul eles fizeram uma campanha recente colocando algumas mães amamentando e no lugar da mama, por exemplo, tinha um hambúrguer ou um bacon, mostrando como se o que a mãe come, o bebê acaba comendo também até certo ponto isso é verdade, até certo ponto não a gente também tem estudos em países de terceiro mundo, como nós, como na África que mostram que mesmo mães que tem uma nutrição muito ruim então muito subnutridas, mães que só comem às vezes arroz, não comem nada de polivitamínicos nada de frutas, legumes, verduras essas mães ainda assim, na maioria das vezes, conseguem prover um leite materno de qualidade a não ser que sofram de uma desnutrição severa e aí esses leites eles são nutritivos pro bebê e acabam sendo a melhor fonte de alimentação pra esses bebês nesses países que não tem acesso à alimentação de qualidade mas tem um artigo interessante que eu queria pontuar que eu peguei lá da Universidade de Adelaide, na Austrália o nome da doutora é Mulhausler e ela fez um estudo falando que um estudo em ratos, na verdade, não dá pra gente ter certeza de extrapolar pra humanos mas mostrando que as mães ratas que eram expostas a junk food por muito tempo quando amamentavam, naturalmente os seus bebês eles tinham aquele acesso através do leite materno e aí quando eles eram expostos ao junk food eles tinham maior tendência a se viciar a adição em junk food então eles tinham no cérebro uma constituição neurotransmissora que fazia eles sentirem mais prazer na comida de má qualidade então comida muito gordurosa, comida com muito açúcar e esses ratinhos eles acabavam evoluindo com obesidade com mais facilidade que outros que não eram expostos e quando tinham acesso eles não davam tanta preferência praquilo e aquilo não trazia tanto prazer então isso mostrou que na verdade mães que são viciadas em junk food tendem a ter bebês que podem ser futuramente já desde o berço viciados em junk food e aí você acaba, é óbvio, tem todo um contexto social se você só come isso na sua casa é óbvio que teu filho vai acabar comendo também mas a questão é o leite até certa forma ele é influenciado não tanto quanto a gente imagina então se a mãe tem uma alimentação razoavelmente equilibrada ela come frutas, verduras, legumes ela pratica atividade física ela se hidrata bem ela tem uma vida saudável em geral esse leite é muito saudável também não quer dizer que se a mãe come muita porcaria o leite vai ser de má qualidade tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que um pequeno aumento na proteína e na gordura do leite mas não significativo a ponto de afetar a qualidade do leite então na prática não existe tanto essa interferência assim do que a mãe come mas é óbvio que a mãe precisa se alimentar bem pra ela estar bem também e pra ela passar hábitos saudáveis de vida pros bebês a única exceção é quando a mãe vive um estilo de vida que às vezes é muito privador de algumas vitaminas por exemplo os veganos que não fazem uma reposição de vitamina B12 ou que não comem alimentos ricos nisso que fazem de uma maneira que sem estudo sem procurar sem se informar melhor pode sim no leite materno ter uma deficiência de vitamina B12 e isso afetar o sistema neuromuscular do bebê então existem casos pontuais ou de mães que fazem uma restrição calórica severa menor do que 1500 kcal por dia essas mães tendem a produzir menos leite um leite de menor qualidade mas são exceções, são extremos então na prática a qualidade da alimentação materna é mais pelo estilo de vida e talvez através desse estudo a gente possa pensar que futuramente você pode estar criando uma criança já que é viciada em junk food que já tem uma alimentação ruim mas na prática basta a gente ter um estilo de vida bacana e ainda que pelo estilo de vida você não consiga ter uma alimentação de super qualidade você pode pelo menos improvisar levar de casa tentar consumir os alimentos saudáveis dentro daquilo que está dentro do teu alcance então sem muitas paranoias sem muitos extremismos é basicamente a gente ter uma alimentação saudável e um estilo de vida saudável grande abraço pra vocês e aí